Eu perdi 235 mil reais e como eu queria ter avisado a Fran lá de 2017, com o primeiro canal no YouTube, sobre como usar o YouTube ao seu favor e ganhar dinheiro mesmo com poucos inscritos. Então eu não quero que você aí perca dinheiro. Vem comigo que eu vou te explicar o que eu fiz de errado. Olá, que bom te ter por aqui. Eu me chamo Fran Celi Mianes, sou jornalista e especialista em YouTube Marketing. E você que está chegando novo por aqui, não está entendendo por quê? Quem sou eu? O que eu estou falando? Deixa eu te contar uma coisa. Eu já tive um canal do YouTube antes desse que você está vendo agora. Fran te explica. Naquele canal eu contava curiosidade de comportamento, espiritismo, só que acontece que eu fazia como muitas pessoas. Pensava positivo e tentava fazer dar certo, mas demorei muito. Olha que eu demorei para conseguir ter resultado com aquele canal do YouTube. Quando eu parei ele, eu tinha em torno de uns 16 mil inscritos. Foi quando eu comecei esse canal aqui do extremo zero. E até o que me fez parar com aquele canal do YouTube foi porque, primeiro, eu não estava falando da minha expertise. Eu trabalhei por oito anos com televisão, então eu tinha muito conhecimento sobre o audiovisual, mas não estava falando sobre isso. Então eu estava descontente com o meu nicho. E o outro motivo é porque eu não estava tendo rentabilidade com aquele canal. No início, todo mundo pensa assim, vou criar um canal no YouTube para ganhar dinheiro com a monetização. Só que eu preciso falar para você que não, você não pode depender da monetização do YouTube. Se você depender da monetização do YouTube, você vai depender de muitos acessos, de muitas visualizações para conseguir ganhar um bom dinheiro. E aí você pode morrer na praia. Até porque, até você conseguir muitos acessos, isso vai devorar. Deixa eu te mostrar aqui as estatísticas desse meu canal antigo. Por exemplo, hoje, mesmo parado, ele continuou crescendo. Já está com 26.500 inscritos. Mas eu comecei ele aqui, eu comecei final de 2017. Comecei aqui em dezembro de 2017. E eu levei, gente, sabe quanto tempo para chegar aos primeiros 10.000 inscritos? Três anos. Se você for ver aqui e puxar aqui para 2000 e aqui, foi setembro de 2020 quando eu consegui os primeiros 10.000 inscritos com esse canal. E sabe quanto que eu faturei com a monetização nesses três anos de canal? Para para pensar, três anos de canal. Eu botei aqui como personalizado, eu ganhei só R$ 753,67. Você tem noção disso? Três anos dedicados para a produção de conteúdo para o YouTube para ganhar isso de monetização. Por isso, eu quero te explicar nesse vídeo como você não vai depender da monetização e como que você vai usar o YouTube realmente ao teu favor. Até porque não é só esse dinheiro aqui que eu ganhei. Ah, mas ganhou R$ 750 em três anos. Não, eu perdi muito dinheiro. E aí eu quero que você fique de olho nesse cálculo que eu vou colocar na tela. Dá uma olhada nisso aqui. Eu fiz um cálculo que uma pessoa leva, em média, por mês, postando um vídeo por semana, 72 horas para criação de conteúdo. Se for pensar que cada mês eu levava pelo menos 72 horas, eu vou multiplicar. 72 horas vezes 12. Isso dá 864 horas por ano. Naquela época, eu ainda trabalhava como CLT na televisão. Então, assim, além do trabalho da televisão, ainda tinha mais essas horas que eu dedicava para a produção de conteúdo. Agora, calcula comigo. 864 horas vezes 3 anos, que foi o tempo que eu levei para chegar a 10 mil inscritos. Eu levei, gente, 2.592 horas. 2.592 horas foram pelo menos investidas para esse canal. E na época, naquela época, o valor da minha hora era 25 reais. Então, vamos calcular junto comigo. 25 reais vezes 2.592 horas, eu joguei fora, joguei literalmente fora, 64.800 reais. Dá para acreditar nisso? Isso foi o que eu joguei fora. Agora, eu quero te contar a realidade desse meu novo canal do YouTube para você entender uma coisa. Nesse novo canal do YouTube, olha só, eu comecei ele lá em março, de final de março de 2021, e eu levei só um ano e seis meses para conseguir os primeiros 10 mil inscritos nesse novo canal no YouTube. Então, só com isso, eu já levei metade do tempo. E não só isso. De monetização, foi pelo menos 3 mil reais. Mas será que essa foi a minha renda durante esse período de canal? Aí é que tá. Não. Só para vocês terem uma noção, só no ano passado, a minha empresa faturou mais de 100 mil reais. Tá, Fran? Então, explica para a gente como que a gente pode usar o YouTube ao nosso favor. Aí é que tá. Três coisas muito importantes, coloca na tela de RAM. Estratégia, otimização e visão de negócio. Foi isso que fez toda a diferença para eu realmente conseguir faturar muito, mas muito mais com o YouTube. Por quê? Primeiro, estratégia e otimização para fazer com que o meu conteúdo alcançasse mais pessoas. Estratégia no sentido de realmente atrair as pessoas certas. Por que isso? Para não depender da monetização. Todo o faturamento que eu tive no ano passado, a maior parte dele, vê, a monetização foi muito pouco de todo o montante que foi recebido da minha empresa no ano passado. O restante de tudo que eu recebi foi o quê? Atendimento individual, com mentoria, com cursos online, com afiliados. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei a minha visibilidade para vender, para ofertar serviço, para ofertar o meu produto e para poder precificar melhor. Porque uma das vantagens aqui do YouTube é que com a visibilidade que tu ganha, com a autoridade que tu ganha, tu consegue ser visto como autoridade. Mas para isso, você precisa de estratégia, otimização e visão de negócio. Caso contrário, você vai fazer igual a Fran, lá do final de 2017. Então, calcula comigo. Se eu tivesse ganhado pelo menos os 100 mil reais durante aqueles anos, seriam pelo menos 300 mil reais que eu perdi. Mas vamos contar ali que desses 300 mil reais que eu ganharia, eu descontaria lá os 64.800 que foi das minhas horas gastas para a produção de conteúdo. Ainda assim, gente, eu perdi pelo menos 235 mil reais. Então, eu não quero que você perca dinheiro. Por isso, eu quero te fazer um convite especial e daqui a pouco eu vou te explicar ainda outras técnicas do que eu fiz para conseguir faturar muito mais com esse canal do YouTube. Mas antes, deixa eu te fazer um convite. Se você quer realmente aprender como usar o YouTube ao teu favor, para você faturar muito mais, para você se tornar referência realmente e não depender de número de inscritos e número de visualizações e realmente conseguir atrair, engajar e converter as tuas visualizações em vendas, em faturamento, você tem que vir para o método e o pró. Então, aproveita, vem para a lista de espera. O link está na descrição ou então nos comentários, que daí tem todas as informações. Você vai saber tudo por ali. Então, aproveita. É uma super oportunidade que é o momento que eu vou realmente revelar todo o meu método. O único e exclusivo no mercado que eu nunca, nunca vi ninguém falando exclusivamente sobre usar o YouTube ao seu favor, sem depender da monetização. Bora seguir com as dicas então? E aí eu tenho três dicas de ouro para ti. Pausa rápida se você está gostando de tudo que eu estou te trazendo nesse vídeo. Aproveita e dá um like, porque assim eu sei que eu preciso trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal. Primeiro, enxergue o YouTube como negócio. Esquece isso de que o YouTube vai ser uma renda a mais para você. Não! Olha a visibilidade que você ganha. Chega de ser refém do Instagram. Chega de ter que ficar postando 24 horas por dia ali nos stories para você conseguir faturar mais. Então, você precisa olhar para o YouTube e pensar, ok, o que eu vou fazer com essa visibilidade? Então, no curso eu realmente te explico como, o passo a passo que você precisa cumprir para conseguir realmente aproveitar ao máximo essa visibilidade que tu ganha aqui no YouTube para poder faturar mais, sem depender de números. Segunda dica, não é só pensar positivo. E também não é ficar aplicando o hackzinho que você vê por aí. Ah, pega uma dica gratuita aqui, pega outra dica aqui. Mas não tem uma estratégia por trás, um planejamento que de fato te faça ter resultado. Até porque, se você continuar dessa forma, você nunca vai saber o que de fato está dando certo. Às vezes um vídeo teu até se saiu bem, você vê lá, aquele vídeo tem tantas visualizações, mas e os outros? Como é que você replica aquilo ali que está dando certo? Como é que você atrai novas pessoas para o teu perfil, ganha mais pessoas? Como é que você faz para atrair essas pessoas, engajar e convertê-las em vendas realmente? Então, esquece esse negócio também de só pensar positivo. Vou postar por postar e ver o que vai dar? Não, eu quero que você tenha resultado. Então, esquece isso. E a terceira dica é ter visão de longo prazo. Quanto mais tu tem visão de longo prazo, ou seja, qual que é o teu objetivo? Curto, médio e longo prazo? Onde você pretende chegar? Isso é muito importante você ter, porque se você não ajusta as tuas belas, qualquer direção serve. E daí, lá na frente, vai acontecer o que muitas pessoas, muitos clientes já chegaram para mim e falaram Fran, eu tenho 300 mil inscritos, 200, 500 mil inscritos, mas estou insatisfeito. Eu não sei onde eu errei. E na verdade, aí é que tá. Não houve um ajuste de vela. Então, você precisa ajustar a vela com base nos teus objetivos para poder alcançar o que realmente você quer. Então, bora mudar essa mentalidade. Bora ter mais resultados. Se você gostou de tudo que eu trouxe aqui para ti e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Aproveita e dá uma olhada nesse vídeo que vai te interessar bastante. E eu te espero no próximo. Vamos em frente?